A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim E agora, e agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele eu sou liberto Do perigo e do mal Desde que Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia Quando Ele estendeu a sua mão para mim Esse foi o melhor dia de toda a minha vida Foi o dia que a minha história foi transformada No dia em que eu peguei nas mãos de Jesus Ele estendeu as suas mãos para mim Me tirou de um largo horrível Um lamaçal de pecado E me colocou os meus pés sobre a rocha E me colocou um novo cântico na minha boca E me fez acentrar entre os príncipes e o seu povo Eu fui abençoada Você também pode ser Arma teu coração Entregue o seu caminho hoje para Jesus Cristo Fale com Ele Ele está pronto para te ouvir Para te perdoar Para escrever o seu nome no livro da vida E fazer de você Filho de Deus Deus te abençoe Tchau, tchau